É meu amigo, como você sabe e acompanha o canal, o meu golzeiro estava com o escapamento desse jeito aqui ó Todo fodido, quebrado, estourado e barulhento Então tinha que trocar né? E eu vim aqui no Thiago Acessórios aqui em Urupesca Pra você que é da cidade ou região, meu amigo, vem aqui ó Olha só, não é só escapamentos que eles fazem de serviço Então você pode estar utilizando todos esses Agora a gente vai estar mostrando o processo da troca do escapamento Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Deixa ele sair aqui Se inscreve no canal, ativa o sininho E até o próximo vídeo Vem comigo Vem comigo